Carne de sol do sertão. Hoje eu vou te ensinar essa receita maravilhosa de um restaurante famoso. Você vai precisar de 600 gramas de carne de sol, que eu te ensinei no último vídeo, caso você não encontre. Cubra com água e cozinha por 30 minutos na pressão. Esse caldo você pode fazer risoto, mas a gente não vai usar nessa receitinha. É só desfiar a carne de sol. Olha que coisa mais linda. Aí em uma panela você vai acrescentar duas colheres de sopa de manteiga de garrafa e uma cebola roxa em pétalas. Deixa refogar um pouco. Em seguida adiciona a carne de sol, um pote de 300 gramas de nata e um terço de xícara de leite. Mistura bem. Depois você pode dar uma temperadinha ali com sal, caso for necessário, e assim que ferver deixa por 2 minutos no fogo. E já pode adicionar o coentro picado. Hum, delícia! Agora deixa reservado que a gente vai preparar o arroz de leite. Duas colheres de sopa de manteiga, uma xícara e meia de arroz, deixa ele fritar um pouquinho. Depois, duas xícaras de água quente, uma colher de chá de sal e quando ficar com um dedinho de água, uma xícara e meia de leite quente. Mistura bem e depois de uns 3 minutinhos, quando começar a secar, você já pode desligar o fogo. E ao todo a gente vai usar 200 gramas de queijo coalho ralado, mas eu coloquei só 100 gramas aqui. Mistura e aí você coloca numa travessa de 20 por 30. Por cima, toda a carne de sol e depois o restante dos 100 gramas de queijo coalho ralado. Leva no forno a 200 graus até dourar. E aí